Ah não, é uma música do Ace & Dub Foundation, é um drum and bass aí e tal, a música já tem um drum and bass, mas eu vou tocar em cima também, fazer um pouquinho ali, em cima do som dos caras, que eu curto pra caramba, Ace & Dub Foundation também, bem legal. Vai ser P-City! Vai! Música 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 Música